Atenção para essa história agora. Eu preciso que você venha para a frente da televisão. Larga o que você estiver fazendo. Porque nós vamos falar do perigo de uma fofoca virar uma tragédia e a tal da justiça com as próprias mãos cometer barbaridades por aí. Vem cá. Um rapaz de apenas 23 anos, segundo a polícia, ele é morto a mando da ex-mulher. Os dois tinham um filho pequeno. Se separaram, ele foi para o estado de Santa Catarina morar por lá. Só que ele tinha o direito de ficar com a criança. Ele trouxe a criança para a mãe, ela foi buscar, inclusive. Ficou com a criança aqui na Vila Cordélia, dentro da cidade industrial de Curitiba, por um bom tempo. Segundo a polícia, ela não queria devolver a criança. O que é que acontece nessa hora, então? De acordo com as investigações, ela lançou uma fofoca no bairro, dizendo que o pai, ele abusava do próprio filho. Nessa hora, quando ele entrou numa viela aí da Vila Cordélia, ele não saiu mais. Ela teria usado a criança para atrair a vítima até a morte com uma fofoca, com uma mentira, para que alguns moradores da vila matassem esse homem com as próprias mãos. A história está no ponto, você vai ter detalhes a partir de agora. Repara no pai e na mãe desse homem, que entenderam o que aconteceu com o filho naquele mesmo dia. Põe no ar. João Filipe Nunes, de 23 anos, só queria abraçar novamente o filho. Saiu de Blumenau, Santa Catarina, e veio parar na Vila Cordélia, em Curitiba. Foi aqui que sua ex-mulher resolveu se esconder. Nessa região marcada pela violência, que Maria Elisa Moreira Marins, planejou a morte do ex-marido. Com a promessa de entregar a criança para o ex-marido, Maria Elisa o atrai para este endereço, aqui em Curitiba. João Filipe, então, ele começa a rodar aqui as ruas do bairro. Não consegue falar com a mulher. Ele pega o telefone celular e começa a mostrar fotos da criança e da ex-companheira para alguns moradores aqui da Vila Cordélia. Até que, em determinado momento, uma mulher aparece e leva João Filipe direto para os assassinos. Até que uma moradora falou, ah, a sua ex-mulher está o aguardando. Vamos lá que eu vou te levar ao local onde ela está te esperando. Infelizmente, ele chegou ao local e foi morto a pancadas. Quatro indivíduos com pedaços de pau o espancaram até a morte e, posteriormente, arrastaram o seu corpo ali para uma região de mata. Para criar um clima tenso, para o ex-companheiro, a Maria Elisa, ela espalha aqui, na região da Vila Cordélia, que o ex-marido é pedófilo, que tinha violentado o próprio filho. Porém, sabendo que a ex-mulher jogava sujo, o João Filipe teria se antecipado. Ele submeteu a criança a um exame de corpo de delito que confirmou que o menino jamais teria sido abusado pelo pai. Porém, João Filipe não teve a chance de se explicar para os criminosos aqui da região. Ela teve ainda, por cima, a capacidade de criar esse boato dentro ali de uma comunidade carente, onde esse tipo de situação acaba criando revolta na comunidade, caluniando o João Filipe para, de algum modo, tentar a guarda da criança. Mas o laudo demonstrou que essa criança nunca foi violentada. Mas o boato estava espalhado. E a comunidade ali, ouvindo esse boato através da mãe, acabou criando raiva do rapaz, tanto que a morte dele foi uma morte violenta, característica aí de crime praticado contra estupradores. Maria Elisa, que agora mora com o traficante perigoso do bairro, está foragida. Acreditamos até que ele esteja com ela nesse momento. Ela fugiu com ele da comunidade, com a criança. Pode ser que ele esteja, sim, diretamente envolvido na morte do João Filipe. A polícia acredita que ela fugiu do Paraná e levou a criança. Pelas redes sociais, a família do rapaz, que mora em Santa Catarina, quer justiça. A mãe de João pediu ajuda e compartilhou o drama que hoje vive. Explicou como a Nora fez para trair seu filho. A postagem já teve centenas de acessos, muitos comentários, mas ainda nenhuma informação da mulher e da criança. Ela não está mais lá dentro da comunidade, até porque com a polícia em cima, a comunidade acabou aí entendendo por bem que ela deveria sair de lá. Ela saiu de lá com a criança e seu companheiro. A última informação que nós tivemos é que ela teria ido para fora do estado. Ela é natural também, lá de Santa Catarina, de Blumenau. Estamos em contato com a polícia local e polícia de outros estados também, divulgando a foto dessa suspeita, para que a gente consiga aí o quanto antes localizá-la e principalmente a criança. No dia em que foi assassinado, João Filipe estava na companhia do pai e da mãe, mas apenas ele desceu do veículo. Os pais ficaram esperando no automóvel. João Filipe, atraído para a morte e assassinado, depois de ser espancado até a morte, quatro criminosos foram na direção onde estavam. Os seus pais impediram para que eles deixassem a vila, senão também seriam as próximas vítimas. Os pais do João Filipe estavam juntos dentro do carro. A mãe viu o filho entrando no beco, viu os rapazes com pedaços de pau saindo de dentro de um barraco, falando para ela sair de lá, casa e encontrar ela também seria morta. Ou seja, um crime bárbaro. Essa ex-companheira armou emboscada para não entregar o filho ao pai, que tinha aí direito legal de estar com a criança. Maria Elisa teve a prisão decretada. A criança está com o pedido de busca pela justiça e agora precisam ser encontrados. Foi expedido o mandado de prisão temporária dessa mulher que está respondendo por homicídio qualificado, subtração de incapazes. E precisamos o quanto antes, não só encontrá-la, mas principalmente saber do paradeiro do estado de saúde dessa criança para que possamos restituí-la à guarda provisória dos avós paternos. Gente, então vamos entender o seguinte. Para a polícia, para a polícia, essa é uma mulher que é capaz de absolutamente tudo. E veja aqui como a justiça com as próprias mãos é perigosa. Lamentavelmente, a Vila Corbelha, ela vem com notícias desagradáveis de mortes violentas desde 2003. Quando nós tivemos uma chacina lá em 2003, depois nós tivemos o caso daquele policial que é morto na Vila Corbelha, aí outros policiais vão até o local, disparam aqueles tiros numa reportagem exclusiva no começo que você viu aqui na RIC Record TV, lembra? Lamentavelmente, é uma região marcada pela extrema violência e pelo domínio do tráfico de drogas. É triste falar isso da Vila Corbelha dentro da cidade industrial de Curitiba, mas é o que acontece. E eu não estou falando aqui do povo de bem, do povo trabalhador que merece o nosso respeito lá. Mas veja a situação, é uma mulher que a polícia diz, se junta com o traficante da região, e aí, meu amigo, quando ela se junta, ela passa a ter o domínio também e o poder dentro da própria vila. E lança o boato, lança a mentira, lança a conversa e a fofoca para que o ex fosse morto. A que ponto chega? O pai e a mãe viram, entenderam que o filho foi morto. Quando os homens saem de dentro lá da Vila Corbelha, com os pedaços de pau, eles entenderam o que aconteceu. Ou saíam de lá também, ou seriam mortos também os dois que vieram de Blumenau. Veja o tamanho dessa violência. É por isso que eu digo, cuidado com essa história de bandido bom é bandido morto. Quem é o bandido bom, bandido morto, que merece a punição agora? Esse pai que não tinha absolutamente nada? Que não abusava do filho? Que era um homem correto? Aliás, o detentor da guarda? E para um juiz, normalmente, hoje você tem guarda compartilhada, tem uma série de coisas. Mas em 80% dos casos, a guarda definitiva é dada para a mãe. Por esse laço que só a maternidade dá entre mãe e filho. Para um juiz tirar da mãe e dar para o pai, alguma coisa já não estava andando correto. Concorda comigo? São raros os casos em que a gente vê o pai, hoje vai aumentando mais, mas os pais terem a guarda. O pai, o homem da relação, tem a guarda dos filhos. E aí por um boato, por essa história de bandido bom é bandido morto, de justiça com as próprias mãos, por uso arbitrário do direito, por justiçamento. Olha o que acontece, tem um inocente morto. É o que eu falo aqui todo dia. Cuidado com isso, porque senão inocentes começam a morrer. E dentro de lugares onde o criminoso domina, onde a bandidagem tem a dominância, aí é lei de Italião, é olho por olho, dente por dente. E aí as maiores barbaridades e atrocidades acontecem. Hoje essa criança está em perigo, porque está com uma mãe que, segundo a polícia, tem uma mente criminosa e que é capaz de absolutamente tudo. Até porque ela se sente poderosa por estar com um traficante da região. Você entende o tamanho do perigo dessa história? É exatamente isso. Por isso, vamos acreditar na justiça, vamos acreditar na polícia quando algo fora do comum acontece. Ou então essas atrocidades, essas situações revoltosas, vão continuar acontecendo. É esse o país que você quer viver? Desculpa, esse não é o país que eu quero viver. O país que eu quero viver é o país da legalidade. E a legalidade inclui colocar bandido atrás da cadeia. E esses que estão foragidos hoje para a polícia são bandidos e perigosíssimos. Que não têm controle do que fazem. Que são capazes de tudo para atingir os objetivos. Essa é a barbaridade do dia, gente. A polícia não tem controle do que faz.